Realmente nós percebemos que existe um absceteísmo, ou seja, um número muito grande de faltas para os pacientes que marcam consulta ou procedimento. E essa falta tem prejudicado em várias situações, principalmente no que diz respeito à fila, porque se você marca para um paciente e ele não comparece, isso prejudica a fila, porque nós deixamos de atender outro que poderia ter ido naquele dia. Também nós temos um problema sério, nós temos metas a bater, ou seja, nós temos um número mínimo de atendimentos que preconiza pelo Ministério da Saúde e que se a gente não atingir essa meta também prejudica no recebimento de recursos. Portanto eu vejo que é um novo protocolo, é uma nova mudança, mas é uma mudança de hábito, é uma mudança de, digamos assim, de costume do cidadão de achar que realmente pode faltar aquele procedimento marcado e tão logo remarcar. Então a partir de agora, se não houver uma justificativa plausível, ou seja, por questões de óbito, uma situação no trabalho, ou na escola, ou por questões de saúde, essa pessoa que teve o seu procedimento marcado e não compareceu no dia e na hora, ele irá para o final da fila exatamente para favorecer aqueles outros que estavam esperando e não prejudicar na questão do recebimento do recurso para custear a saúde pública. Qual a diferença do atendimento de urgência, aquelas pessoas que estão sofrendo com algum problema grave dentário e precisam desse atendimento, com o atendimento do tratamento odontológico em si? E como diferenciar e fazê-lo? O atendimento eretivo que nós chamamos é aquele que o usuário é atendido nas unidades, nas UBS, ou seja, nos postos de saúde dos seus bairros. A urgência e emergência são feitas no pronto-socorro. Nós temos um atendimento odontológico no pronto-socorro 24 horas por dia, para urgência e emergência. Portanto, esses casos não mudam em nada. Aquela situação de urgência e emergência continuará sendo atendida. O que nós estamos preconizando com esse novo protocolo é exatamente preservar os atendimentos eletivos e evitar que pessoas que marcam não compareçam e dá oportunidade dessa feira continuar andando. E é bom ressaltar que nós conseguimos aprovar esse novo protocolo no nosso Conselho Municipal de Saúde. Tivemos a ciência do Ministério Público Estadual e numa conversa, na última reunião na regional, todas as outras cidades que participam da regional também disseram que existe esse tipo de problema na saúde pública desses municípios, inclusive pediram cópia desse protocolo. Só para você ter uma ideia, nós temos em torno de 30% de abstenção. Isso é muito. Então, por isso é que nós estamos fazendo essa mudança, para ver se a gente muda essa cultura do usuário e dá cada dia mais uma condição do melhor atendimento, com mais humanização e com mais respeito aos nossos cidadãos. Qual o volume de pessoas atendidas hoje no setor odontológico? Nós temos, inclusive, um número muito grande que já começou a ter outra filha de demanda, porque nós conseguimos diminuir muito essa filha quando nós trouxemos a parceria com o Doutor SESC, onde nós conseguimos atender mais de 150 pessoas. Então, hoje, nós temos aí também já um número muito grande, porque a demanda é grande e tem aquele ditado. Quanto mais você oferece, mais é demandado. A partir do momento que nós melhoramos o atendimento, ampliamos os nossos atendimentos, consequentemente, outras pessoas vieram para a rede. Então, nós temos um número muito grande de pessoas aguardando atendimento odontológico. Qual o efeito do atendimento preventivo, aliás, campanhas preventivas, nas escolas, na comunidade, de uma forma geral? Nós temos um programa, e este, inclusive, é espetacular, porque na saúde, tanto bucal como qualquer outra especialidade, o mais importante é a prevenção. Nós temos uma parceria com todas as escolas municipais, estaduais, inclusive com algumas particulares, na prevenção. São treinadas pelos nossos técnicos, inclusive nós fornecemos as escovas, os cremes dentais, exatamente para fazer essa prevenção. Porque não só na odontologia, mas principalmente na saúde, a prevenção ainda é o melhor remédio.